Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Dia após dia anunciai Sua salvação, manifestai a Sua glória entre as nações. E entre os povos do universo, seus prodígios. E entre os povos do universo, seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. O céu se rejubilha, exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem, exultem as florestas e as matas. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor.